Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PCP traz hoje a plenário a avocação da discussão de alguns artigos que consideramos que devem merecer uma última reflexão por parte da Assembleia da República pela gravidade das situações, das soluções que comportam alguns deles e pela possibilidade de aperfeiçoar redações que foram aprovadas em setas especializadas e que, apesar de não constituírem problemas graves, deviam merecer uma última consideração na redação que está proposta. E começava, talvez, por este último grupo, naquilo que diz respeito às alterações que são propostas relativamente à suspensão dos prazos de prescrição e ao crime de falsas declarações, alterações previstas ao Código Penal, porque julgamos nós que, sendo problemas que existem de facto e que devem merecer uma atenção por parte da Assembleia da República e que devem merecer uma alteração na forma como estão hoje previstos ou não, no caso das falsas declarações, no Código Penal, as redações que estão propostas levantam dúvidas e problemas. Dúvidas que, em alguns casos, são de importância mais relevante, nomeadamente em relação aos prazos de suspensão de prescrição que podem até suscitar problemas de constitucionalidade, como já foi aqui referido anteriormente, e em relação às falsas declarações, porque aquilo que está proposto é que se retome uma norma de 1944 que foi retirada do nosso ordenamento jurídico porque não era aplicada pelos nossos tribunais, porque a sua redação era de tal forma ampla e de tal forma inexata que os nossos tribunais reconheceram que não era possível a sua aplicação. Ora, o PCP apresentou soluções que permitem ultrapassar estas dificuldades e trazemos hoje aqui à discussão. Tal e qual como em relação à questão dos pequenos furtos. Nós entendemos, de facto, que não se justifica que os nossos tribunais continuem a empenhar recursos, tempo e disponibilidade do sistema judicial para dar uma resposta penal a questões que não devem ter uma resposta penal, têm de ter uma resposta, sim, do ponto de vista social, mas entendemos que a solução para esse problema não pode ser o encarecimento do acesso à justiça, exigindo acusações particulares, exigindo acusações como assistente para evitar o recurso à justiça. Essa solução não é a solução correta. Entendemos que ela deve ser, sim, adotada do ponto de vista processual penal para evitar que a solução, para que as situações possam ser sujeitas a julgamento e para que possa, nomeadamente, haver a possibilidade de suspensão provisória do processo. Há, no entanto, questões mais graves sobre as quais gostávamos de deixar ainda aqui assim uma última possibilidade delas serem devidamente ponderadas. E elas têm a ver, em primeiro lugar, com uma tentativa de resposta penal à contestação social que o Governo vai sendo alvo, nomeadamente por alteração ao crime de resistência e coação sobre funcionário, com a qual esta maioria pretende responder, do ponto de vista penal, à contestação social que o Governo vai sendo alvo. Não é admissível este tipo de soluções, não é admissível este tipo de opções políticas. E, por fim, aquilo que tem a ver com as declarações dos arguídos e das testemunhas prestadas em fase anterior à audiência de julgamento e com a utilização do processo sumário para crimes mais graves. Senhoras e senhores deputados, estas soluções comprometem aspectos estruturantes do nosso processo penal. Termino já, Sr. Presidente. Comprometem aspectos estruturantes do nosso processo penal. Elas não têm qualquer justificação, quer do ponto de vista académico, do ponto de vista doutrinal, muito menos do ponto de vista da eficácia do sistema penal português. E, portanto, julgamos que há uma última possibilidade de reverter aquilo que esta maioria pretende impor, que pode significar uma verdadeira desestruturação de princípios fundamentais do nosso processo penal.